A gente traz informações então da reunião de líderes que aconteceu agora há pouco, que fechou acordo para as votações em plenário na tarde dessa quarta-feira. O deputado Nelson Marquezelli, relator do marco legal do transporte de cargas, participou da reunião com os líderes para tentar então fechar um acordo para a votação dessa matéria no plenário na tarde de hoje. Essa matéria que é considerada, que foi colocada na mesa de negociações com os caminhoneiros na tentativa de encerrar a greve que aconteceu na semana passada. O projeto define as formas de contratação de transportadores autônomos, de cooperativas e também de empresas, prevê regras de segurança e procedimentos no caso de perda, furto ou roubo das mercadorias. O relator, deputado Nelson Marquezelli, tinha incluído um artigo no seu relatório que anistiava as multas dos caminhoneiros durante a greve acontecida na semana passada, mas nessa reunião de líderes na manhã de hoje, esse artigo foi retirado do relatório. Também foi acordada uma mudança na regra para a perda de carteira de motorista dos caminhoneiros, aumentando a pontuação máxima dos atuais 20 pontos para 40 pontos, desde que o caminhoneiro, desde que o motorista não tenha uma infração gravíssima. A gente vai dar uma olhadinha agora numa entrevista que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, concedeu agora há pouco aos jornalistas, comentando um pouco esse acordo que foi fechado na manhã de hoje. Tinha coisas que eram ruins, alguns deputados, alguns líderes pediram para tirar, o Marquezelli está tirando, ter outras demandas de outros caminhoneiros autônomos que também estão sendo discutidos e incluídos, para se encontrar um texto que de fato atenda ao caminhoneiro autônomo, não é isso? Que é o nosso objetivo, a gente tem que deixar claro que o objetivo é garantir segurança jurídica para o autônomo, até porque as empresas já têm segurança jurídica. E a anistia, essa questão que ele falou que tem muito setor reclamando que não estava contemplado do jeito que ele fez inicialmente? Olha, a anistia é um tema que não está nesse projeto, nem deve estar, não tem relação com ele. Da minha intenção é que esse é um assunto que está no judiciário. As empresas que foram multadas, elas devem recorrer ao judiciário, que foi uma decisão tomada pelo ministro. Então não deve mexer nisso nem na metida do professor? Eu não gosto de votar anistia, tiveram outras demandas aqui enquanto eu sou presidente, eu nunca pautei, porque eu acho que cada um tem o direito de tomar a sua decisão, mas quando tem algum dano, cada um tem que assumir a sua responsabilidade também. O marco regulatório do transporte de carga é um dos itens da pauta do plenário de hoje. Continua na pauta do plenário os destaques ao projeto que trata do cadastro positivo, tem também um projeto que trata dos destratos nos contratos firmados para a compra de imóveis, ainda entre outros projetos, também um projeto que cria as duplicatas eletrônicas, entre outros projetos que estão na pauta do plenário. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, você fica agora com a programação da TV Câmara. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, você fica agora com a programação da TV Câmara. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, você fica agora com a programação da TV Câmara. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, você fica agora com a programação da TV Câmara. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, você fica agora com a programação da TV Câmara. A sessão do plenário deve ser retomada em instantes, A sessão do plenário deve ser retomada em instantes,